A praia caminando, aquecendo a ladeira do morro, do mar Dois noites joga futebol, com os amigos reunidos Descontrando tudo com o tempo, com o tempo No meu coração eu escandio, uma vida bem profunda Quem pode chegar até lá, até lá, porque eu sofri de perder A ilusão do grande amor, desde te reconhecer Continuo vou sentir, a paixão me queimando Quando vejo você o teu tremendo, nunca podras esquecer O segredo que te falei